A maioria dos vereadores de januário suspendeu o recesso parlamentar e participou na Câmara Municipal de votação de alguns projetos, entre eles a Lei de Utilidade Pública da Associação dos Artistas, Promotores e Locadores de Estrutura para Eventos. A reunião extraordinária ocorreu na noite desta segunda-feira para a votação de cinco projetos de lei encaminhados à mesa diretora da Câmara e que foram aprovados em primeiro e segundo turno. O vereador Macarrão, vice-presidente do Legislativo Municipal, presidiu o encontro e foi dele a proposição do projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação dos Artistas, Promotores e Locadores de Estrutura para Eventos de Januária, a da Plejan. Durante a pandemia vimos o sofrimento dos artistas, foram muita dificuldade, então eles não tinham um apoio, não tinham associação, eles resolveram através de Hélio, de Aurélio, o pessoal resolveram fazer uma associação para eles ficarem amparados, quando surgir novamente, caso Deus o livre, nós não queremos que surja algo assim, mas como aconteceu eles ficaram desamparados, não tinham como eles fazerem algo, ficaram sem trabalho, sem saber o que fazer, então eles estão se organizando, é bom organizar. Para qualquer situação, é ficar mais fácil para eles, né? O Eliton Borges, presidente da Associação e demais membros, comemoraram a aprovação dos vereadores e agora aguardam pela sanção da lei. O papel da Associação é justamente ajudar e fomentar nossos artistas da região, bem como os promotores e locadores de estruturas. Foi criada a ideia dessa associação há um ano e meio, na pandemia, que a gente viu que é um setor muito desassistido na pandemia. Foram os primeiros a parar, nós fomos os primeiros a parar e os últimos a voltarem. E aí, a demanda nossa, há um ano e meio, gerou essa associação. E agora, o título de utilidade pública, a intenção é nós reforçarmos esse apoio geral para todos nós e com a utilidade pública nós conseguimos agora angariar recursos oriundos de fora, oriundos aqui da própria município, para que podamos ajudar, não só financeiramente, mas na área de eventos como um todo na cidade. Ele destacou que a entidade está toda legalizada e será possível apoiar e promover mais eventos na cidade. Nós poderemos também realizar eventos, como também nós podemos chancelar eventos. Nós podemos, com o tempo, poder chancelar. Por exemplo, alguém vai fazer um evento, a gente vai lá e fala, não, aquele evento tem o apoio da associação, então é um evento com pessoas que vão poder agregar mesmo, que vai ter um respaldo da sociedade, que são pessoas idôneas que estão fazendo aquele evento. Mas também podemos realizar. A associação instituída, ela pode pegar, contratar os locadores de estrutura, os artistas com recursos e montar um evento com esses recursos. Então ela tem essa faculdade também. A reunião foi a primeira de Aurélio Vilares após decidir retornar ao cargo de vereador, logo que se desligou das secretarias de turismo, cultura e meio ambiente da prefeitura. Ele usou a tribuna da Câmara para pronunciamento e falou a nossa reportagem. Ficamos 30 meses à frente da Secretaria de Turismo e Cultura do município. Inclusive agradeço ao prefeito Maurício, ao vice-prefeito Marlon e a todos os colegas, ex-colegas secretários também, por esse período que passamos juntos. Foi um período de aprendizagem, um período de muito trabalho, mas um período gratificante, visto o estágio que a nossa cidade hoje se encontra. Eu me sinto parte integrante dessa história que está sendo construída em Januária e agora vou contribuir mais ainda aqui da Câmara Municipal, que é o cargo que eu fui eleito pela população de Januária. Para mim, eu tenho muito orgulho de compor essa casa. É a casa do povo, é a casa do legislador da nossa cidade. Então é a casa onde a gente, quem tem o primeiro contato com a população são os vereadores. Para que ele possa estar alinhando com o Executivo as demandas da população, levando as demandas da população ao Executivo. Então, para mim, é motivo de orgulho. E mais orgulho ainda, que a primeira votação que eu participo é justamente a votação para a titularização de utilidade pública da Adaprejan, que é a Associação dos Produtores de Eventos, Músicos e Donos de Estrutura. Algo que a minha classe é a classe que eu represento e do qual hoje foi aprovada a utilidade pública dessa associação. E isso me traz muito orgulho. Acredito num momento ímpar que está acontecendo. Vamos continuar trabalhando em prol da cidade. Até aproveito a oportunidade e esclareço, porque gerou-se muitas dúvidas essa saída minha da Secretaria. Mas ela foi uma divergência de gestão com o prefeito, mas de gestão de entendimento, de alinhamento. Isso é normal em qualquer relação, mas continuo meu alinhamento político com o Executivo em parceria. Como eu falei, sou parte integrante dessa história e assim quero continuar contribuindo. E coloco o mandato deste vereador aqui na Câmara à disposição de toda a população e desenvolver um trabalho diferenciado e assertivo, assim como em vários locais e entidades que já participei e já atuei.